Não é maravilhoso que algo de bom está acontecendo com você? Estas afirmações são inspiradas nos ensinamentos do autor Neville Goldar. Use a lei da Assunção para criar a vida dos seus sonhos. Você merece. Você nasceu para experimentar o melhor. As bênçãos estão à sua frente, de forma invisível, esperando apenas que você as invoque até a sua realidade. Use as afirmações da lei da Assunção e depois veja o que acontece. Não é maravilhoso que algo de bom esteja acontecendo comigo? Não é maravilhoso que os meus sonhos estão se tornando realidade diante de mim? Não é maravilhoso o quão mágica a minha vida é o tempo inteiro? Não é maravilhoso que toda a abundância esteja ao meu redor? Não é maravilhoso saber que eu sou uma coisa só com o universo? Não é maravilhoso que eu possa fazer o que eu quiser, quando eu quiser? Não é maravilhoso que a minha vida esteja ficando cada vez melhor? Não é maravilhoso que eu tenha uma mentalidade positiva? Não é maravilhoso que eu seja uma pessoa sortuda, com os caminhos sempre abertos? Não é maravilhoso que a boa sorte esteja me seguindo aonde quer que eu vá? Não é maravilhoso que eu esteja vivendo uma vida incrivelmente abundante? Não é maravilhoso que eu tenha todo o dinheiro que eu preciso e desejo? Não é maravilhoso que algo incrível esteja sempre acontecendo comigo, aonde quer que eu vá? Não é maravilhoso que a minha vida seja mágica? Não é maravilhoso que eu possa sempre ter relacionamentos incríveis, com pessoas agradáveis? Não é maravilhoso que eu seja alguém financeiramente livre? Não é maravilhoso que a vida esteja se desenrolando diante de mim? Não é maravilhoso que eu seja uma pessoa muito feliz? Não é maravilhoso saber que a vida está sorrindo para mim o tempo inteiro? Não é maravilhoso saber que quando eu espero coisas boas, elas sempre acontecem? Não é maravilhoso ter uma vida cheia de amor, bem-estar e alegria? Não é maravilhoso saber que a lei da atração está sempre ouvindo e respondendo aos meus pedidos? Não é maravilhoso que uma chuva de abundância esteja caindo em minha vida neste exato momento? Não é maravilhoso que eu possa ter o poder de escolher a minha vida e materializar a realidade dos meus sonhos? Não é maravilhoso saber que tudo o que eu estou decretando aqui está se tornando a minha realidade? Não é maravilhoso que algo de bom esteja acontecendo comigo? Não é maravilhoso que os meus sonhos estão se tornando realidade diante de mim? Não é maravilhoso o quão mágica a minha vida é o tempo inteiro? Não é maravilhoso que toda a abundância esteja ao meu redor? Não é maravilhoso saber que eu sou uma coisa só com o universo? Não é maravilhoso que eu possa fazer o que eu quiser, quando eu quiser? Não é maravilhoso que a minha vida esteja ficando cada vez melhor? Não é maravilhoso que eu tenha uma mentalidade positiva? Não é maravilhoso que eu seja uma pessoa sortuda, com os caminhos sempre abertos? Não é maravilhoso que a boa sorte esteja me seguindo aonde quer que eu vá? Não é maravilhoso que eu esteja vivendo uma vida incrivelmente abundante? Não é maravilhoso que eu tenha todo o dinheiro que eu preciso e desejo? Não é maravilhoso que eu tenha todo o dinheiro que eu preciso e desejo? Não é maravilhoso que algo incrível esteja sempre acontecendo comigo, aonde quer que eu vá? Não é maravilhoso que a minha vida seja mágica? Não é maravilhoso que eu possa sempre ter relacionamentos incríveis, com pessoas agradáveis? Não é maravilhoso que eu seja alguém financeiramente livre? Não é maravilhoso que a vida esteja se desenrolando diante de mim? Não é maravilhoso que eu seja uma pessoa muito feliz? Não é maravilhoso saber que a vida está sorrindo para mim o tempo inteiro? Não é maravilhoso saber que quando eu espero coisas boas, elas sempre acontecem? Não é maravilhoso ter uma vida cheia de amor, bem-estar e alegria? Não é maravilhoso que eu possa pensar, sentir e manifestar? Não é maravilhoso saber que a lei da atração está sempre ouvindo e respondendo aos meus pedidos? Não é maravilhoso que uma chuva de abundância esteja caindo em minha vida neste exato momento? Não é maravilhoso que eu possa ter o poder de escolher a minha vida e materializar a realidade dos meus sonhos? Não é maravilhoso saber que tudo o que eu estou decretando aqui está se tornando a minha realidade? Pronto, você acabou de ativar a lei da assunção. Ou seja, você esteve durante todo este tempo agindo como se já fosse real, como se já fosse seu. E como ensinou Neville Goddard, você ativou o sentimento. O sentimento é o segredo para manifestar aquilo que está em sua mente. Se você quiser mergulhar ainda mais profundo no processo de manifestação dos seus desejos, você precisa conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental. Saiba mais clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou indo direto ao nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou do exercício de hoje, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer uma técnica como essa, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.